Fala pessoal, meu nome é Rafael Alpino, esse é meu canal sobre rock E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu tô com um perfil novo no Instagram Que é rafalpino__rock Que eu fiz especialmente focado nesse canal aqui do YouTube Por favor, se inscreva aqui no canal Deixa seu like no vídeo e divulga aí pros seus coleguinhas, valeu? Quem acompanha o canal sabe que eu comecei uma série sobre discos clássicos Que marcaram a nossa geração ali no final dos anos 90, começo de 2000 Discos que infelizmente com o passar dos anos acabam ficando meio esquecidos Eu decidi começar pelo rock nacional, pela banda CPM22 E hoje eu vou falar do segundo disco deles, segundo disco de estúdio Chegou a hora de recomeçar Um disco que é considerado por muitos o melhor da banda Um disco que com certeza marcou muita gente que acompanha o canal Esse é um dos meus discos que eu mais ouvi Ele chega a estar gasto de tanto que eu ouvi ele E tem essa capa aqui bem legal né, parece que é o Wally, guitarrista do CPM Não lembra bem o Wally da banda No último vídeo eu falei sobre o primeiro disco da banda O disco de Stray de 2001 E se com o primeiro disco eles foram apresentados ao país Muito bem apresentados Com bons hits E ganharam ali o conhecimento no mainstream do rock nacional Do público da MTV Com o público de rádios mais voltadas ao rock no país Com um disco que de forma geral deixou a desejar Por medo talvez ali da gravadora, do produtor E um disco de Stray que talvez ali deixou a galera, os fãs um pouco receosos Um pouco confusos sobre o futuro da banda Os caras chegaram com esse disco aqui já em 2002 No ano seguinte Metendo o pé na porta, arregaçando tudo Acabando com qualquer medo ou dúvida dos seus fãs Que já deveriam estar se perguntando Será que eles se venderam? Será que vão ficar mais pop? Eu imagino os caras da banda chegando pro produtor e pra gravadora E falando Beleza, a gente fez o primeiro disco Ficou legal, deu tudo certo Mas agora deixa com a gente E o Chegou a Hora de Recomeçar É na minha opinião O disco em que a banda volta a ter ali totalmente a verdadeira cara A verdadeira essência e identidade da banda Depois do disco Independente, lógico Alguns quilômetros de lugar nenhum Um som com mais peso, mais velocidade Um som mais pra cima, mais pra frente Mais hardcore Sem preocupação de tentar forçar uma coisa mais leve Uma coisa mais radiofônica Você já percebe uma evolução nas letras Nos temas Mesmo as músicas românticas do disco Parecem Carlos Dumont de Andrade Perto das letras do primeiro disco E sumiram aqueles violões forçados de fundo Excessivos Pra dar aquela sensação de leveza Que tinha no primeiro disco O Chegou a Hora de Recomeçar Foi lançado pouco tempo depois Em relação ao primeiro Porque eles já deviam estar com várias músicas já meio prontas Que não puderam ser usadas no primeiro disco Por serem muito pesadas Inclusive repetiram a mesma ideia De regravar algumas músicas do disco Independente Como fizeram no primeiro Nesse disco entraram Garota da TV e Peter Que provavelmente também devem ter sido consideradas muito pesadas E a banda foi novamente muito competente na hora de escolher os singles E a primeira música Desconfio foi pra acabar de uma vez por todas Com qualquer insegurança e medo da parte dos fãs É um punk hardcore rápido, pesado, na cara, letra boa e refrão forte Essa música logo começou a tocar nas rádios do país e na MTV E já começou a preparar o terreno porque viria adiante O segundo single, dias atrás, a balada mais romântica do disco Mas não menos pesada Foi o momento em que, na minha opinião, a banda começou a atingir outro patamar de sucesso Porque a música acabou até entrando em novela da Rede Globo Então nesse momento eles deixam de ser conhecidos apenas no mainstream do rock E passam também a ser conhecidos, ouvidos Por um público bem mais amplo Público de novela até De música pop em geral Começam a aparecer mais na TV, programas de TV Xuxa, Angélica, Luciano Huck, Faustão Ficaram mais pop com dias atrás Mas não significa necessariamente que é uma música pior Muito pelo contrário Ela tem peso Ela tem uma introdução e um refrão forte, marcante Um refrão pegajoso Uma temática romântica, mas não romântico do nível do primeiro disco Uma atmosfera mais pesada e intimista E um dos solos de guitarra mais legais da carreira do CPM22, na minha opinião Inclusive é um dos que eu mais gosto de tocar até hoje E o terceiro single Do disco, a música Não Sei Viver Sem Ter Você Nasce de um dos diferenciais desse disco Que foi a parceria da banda com o incrível Rodrigo Koala Um puta compositor, cantor e letrista Líder do rei team Com certeza o ponto mais forte do disco Uma das melhores e mais importantes músicas da carreira do CPM Se dias atrás começou a colocar eles em outro patamar Não Sei Viver Sem Ter Você finalmente fixou os caras lá Uma música foda Em questão de letra, estrutura, peso, puta refrão marcante Numa época que no Brasil uma música ainda fazia sucesso por realmente ser boa Era uma música já muito mais madura Uma música que mesmo antes de ser lançada como single Eu já ouvia no disco e falava Caralho, que foda E pra finalizar o quarto e último single A música Ontem Talvez o single menos badalado aí do disco Talvez e provavelmente tenha sido escolhida como single Por ser uma das músicas mais diferenciadas do disco Pra mostrar um pouco mais a versatilidade da banda Uma música mais lenta Mais cadenciada e melancólica Uma clássica composição do ex-guitarrista Wally E por isso que eu digo que a banda perdeu muito do seu espírito com a saída do Wally Mas também era uma música pesada Tinha um grito do Badawi muito foda no refrão Então o CPM começa a explorar a partir daí Um vocal mais gritado do Badawi Que seria ainda amadurecido nos discos sucessores Essa música terminava com um jogo de vozes sensacional no final Com três vozes cantando ao mesmo tempo Linhas diferentes É muito legal mesmo E pra concluir a minha análise Queria fazer uma menção honrosa A música Atordoado A oitava faixa do disco Que veio também de outra grande parceria Com o vocalista Rodrigo Lima Do Dead Fish Talvez ali seja a música mais pesada do disco E é uma das músicas mais fodas também da carreira dos caras Se você não conhece Vale a pena ouvir Então pra concluir O primeiro disco do CPM Apresentou a banda Para os fãs de rock no Brasil E o segundo disco Chegou a hora de recomeçar Foi a ascensão da banda Fixou mesmo eles no cenário do rock nacional Mas ampliou ainda mais o público deles Numa escala muito maior E com músicas ainda melhores Mais maduras Ao mesmo tempo Que ainda é um disco mais fiel Verdadeira essência Verdadeira identidade do CPM 22 E esse disco aqui pessoal Preparou o terreno Preparou a banda Pro momento Pro disco que eu julgo Ter sido o auge do CPM Que viria logo a seguir Mas isso é história Pro próximo vídeo Então se você curtiu o vídeo Deixa seu like Se inscreve aí no canal E falou Um abraço Tchau Tchau